Olá amigos, sejam muito bem-vindos a Classify Carros e agora vou apresentar para vocês essa Renault Kangoo Expression 1.6 Flex, ano 2013, o veículo de único dono, impecável, que está à venda aqui no Direct, serviço exclusivo da Classify Carros, que você pode negociar direto com o proprietário. Você está se perguntando qual o preço desse carro? Acesse agora você-de-carro.com, você confere o preço, telefone de contato e pode enviar uma proposta direto para o proprietário. Essa é uma Kangoo Expression 1.6 Flex, único dono, pouco mais de 70 mil quilômetros, novíssima, você pode ver detalhes aqui do veículo, bancos impecáveis. Ele tem direção hidráulica, ar quente e conta com um MP3 Player, que não é original, mas é um carro novíssimo. Aqui, esse é um carro que conta com ajuste de faróis, da altura do farol, quando o carro está carregado, você pode regular os faróis para não atrapalhar os veículos que vêm em frente, porque o carro tem uma levantadinha de frente, quando você carrega ele, ele tende a levantar um pouco mais à frente e você pode ajustar os faróis. Veja que é um carro impecável, todos os detalhes aqui dessa Kangoo, 1.6 Flex, anos 2013, com direção hidráulica. Vamos mostrar mais detalhes para vocês. Um carro realmente que oferece ótimo custo-benefício para você que tem um comércio, que precisa de um utilitário leve. Renault Kangoo, 1.6 Flex. Veja aqui a abertura das portas, é um carro para você que precisa de mobilidade, espaço. Você vê detalhes do veículo aqui, um carro realmente impecável, único dono. Oportunidade para você que precisa de um utilitário leve para o comércio, para o trabalho. Aqui você vê mais detalhes do veículo que está à venda na Classify Carros. Nosso site é vocêdecarro.com e você vê todos os detalhes desse veículo. Reparem que é um veículo com três portas, então ela tem a porta lateral. Vou mostrar para vocês também os pneus recém-trocados, novinhos. Veja aqui em detalhes. É isso aí. Renault Kangoo Expression 1.6 Flex, que está venda aqui na Classify Carros através do sistema direct. Ligue agora 19-3243-6665 e fale com nossos consultores ou envie sua proposta. Essa é a Classify Carros negociando veículos e fazendo amigos. Ligue agora 19-3243-6665 e fale com nossos consultores.